E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô aqui gravando o vídeo número 26 da Miss Low Run, subindo o rei de Quainoar Cosméticos e banho a banho Bora começar uma partida, valeu demais! Muito bem, temos aqui brancas, temos uma London aqui pra matar o nosso adversário Desenvolver aqui as nossas peças, né? Fazendo o nosso setup aqui de Londres, então enfrentando aqui uma Índia do Rei, né? Uma espécie, né? Porque cavalo f6, agora ele pode ter um e5 direto Eu vou simplesmente jogar o h3 pra que eu possa retornar com meu bispo pra h2 Tem uma pressão aqui em e5 Jogou b6 Desenvolver aqui bispo e2, rock pequeno Lembrando, né? Quando ele já tem o g6 jogado, bispo d3 Eu só coloco aqui pra levar um garfo, né? Então bispo e2, rock pequeno Feliz ano novo aí a todos Dama e7, jogou de c4 aqui, cavalo c3 e começar a colocar alguns problemas na posição do meu adversário Problemas de definição é relativo, né? Porque aparentemente ele não tem problemas aqui ainda, né? Mas chegaremos lá, colocaremos problemas, né? Jogou e4, pressionou o meu cavalo, cavalão d2 F5, meu adversário tá jogando pra matar, né? Já tá avançando, tudo bem, cavalo c3 E agora eu posso voar com esse cavalo e tentar criar alguns problemas bem interessantes, né? Tudo bem? Temos aí essa aqui Na verdade essa posição aqui eu falo que o cara tá atacando e tal Eu gosto bastante aqui do Do branco nessa posição, eu acho que Ele Meu adversário tem alguns problemas na posição E eu vou jogar aquele cavalo b5 ameaçando A maldade, né? A maldade do duplo em um, né? Umas coisas aqui acontecendo que Giram um pouco no meu controle, né? Eu vou até dar o spoiler, na verdade eu não esperava o rei d8, né? Mas se dama d8 eu pensei em bispo captura d6, né? Eu teria um cheque pegando bispo Esse cavalo lá em b7 ele ficaria preso Tem que Passar com mais calma, né? A maldade do rei d8, um lance Super interessante aí, né? Eu vou chutar um c5 Tentando ativar esse bispo Abrir o rei dele que Ele falou, bom, né? Vou jogar com o rei no centro Eu vou abrir a posição então, né? Vamos abrir a posição Ele tomou de peão, esse eu não esperava, viu? Tomou de peão O problema dele, né? Eu tenho dois ataques aqui de c7 Tomar de bispo mesmo Caramba, eu tô achando que isso aqui vai Vai ser mais rápido do que eu esperava, hein? Ficar na confiança aqui já, né? Cavalo c4 ameaça tipo Quase mate ali, né? Só que cavalo c4, cavalo e8 Depois de cavalo e8 a gente não tem como Dar uma continuidade aqui A nossa Vai ter que voltar o bispo De um jeito ou de outro eu vou voltar esse bispo Não tô vendo Um caminho aí Chegamos até aqui, né? Agora vai pra G3, vai que tem outras opções de diagonal Bom, ameacei a entrada lá em d6 Esse cavalo tem c4 Meu adversário ele meio que Desesperou aqui, né? Ele jogou bispo a6 E aparentemente já acabou essa partida, né? Abandonou, né? Já abandonou Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui pra explicar alguns detalhes que eu acho que eu não expliquei durante Tentei explicar, né? Essa posição aqui, né? Eu comentei Se ele joga dama d8 E aí eu poderia capturar o peão de d6 Dar o cheque Só que aí meu cavalo ele ficaria preso Isso aqui não interessa muito, né? Então na verdade eu não tinha o golpe Eu poderia jogar algum outro lance, né? Como eu fiz na partida, né? Tentando ativar minhas peças A diferença é que na outra versão da partida Pareceu bem melhor, né? Lembrando aí, galera Investir aí nos cursos, né? Aí embaixo Dá um like nesse vídeo E meu contato tá sempre à disposição Pra vocês pegarem aulas particulares Pra de fato Melhorar aqui no jogo, né? Rei d8, né? E aí esse c5 realmente foi muito forte Abrindo o rei dele aqui Eu esperava que ele tomasse com esse peão E aí talvez esse, né? E aí eu tô ameaçando Talvez alguns golpes aqui, né? Porque o bispo toma e tem os descobertos É, não tá legal, né? Mesmo que rei c8 Agora o rei é obrigado, né? Por causa que o bispo Vai entrar na casa De algum cheque aqui E a posição Sim, eu posso tomar as peças tudo, né? Bom, como sempre aí Eu gostaria de agradecer a todos Que tão sempre aí Assistindo os vídeos, né? Que tão apoiando o canal Um abraço aí pro patrocinador E tamo junto, galera Um abraço a todos Um abraço a todos